Olá amigos, estamos aqui mais uma vez no meu canal aqui do Tercio Aprili, mostrando algumas evoluções que tivemos desde a última vez que postamos o primeiro vídeo, faz exatamente uma semana, foi sábado passado, hoje é sábado, dia 9 de setembro, e eu quero mostrar para vocês essas brotações de folhas de duas espécies de suculentas que eu pendurei na linha, e elas já tem 15 dias que eu fiz esse procedimento, são duas espécies, aqui a Graptoveria fantome, essa mais verdinha, e a mais rosada é a perle, o que eu pude observar é que a fantome, ela é bem mais vigorosa, no que diz respeito aqui as brotações, praticamente todas as folhas apresentam brotações, já as raizinhas, as folhinhas novas brotando, por outro lado, a perle, no olhinho de brotação, Então, a gente vê que houve a cicatrização, secou aqui o local onde vão sair as folhinhas, mas até o momento eu não vi ainda nenhuma brotação dela, vocês podem observar aí, com 15 dias de feito esse procedimento aqui, apenas a fantome, apresentou ali uma brotação excelente, e já a perle, não tivemos assim tanto resultado, Aqui é outro local em que eu coloquei algumas folhas de suculentas, e a gente vê também resultados semelhantes, mais uma vez, a fantome, com brotações, praticamente em todas as folhas, E por outro lado, lá, a perle, a gente não vê, não vê até o momento, brotação, exceto uma folha, uma única folha, que foi essa, que apresentou brotações. Aqui também a gente tem um cedo, se eu não me engano é o cedo, um burrito, também teve várias brotações. E aqui, na realidade, eu tinha colocado numa bandejinha, mas não deu muito certo, choveu, aí acabou que eu simplesmente espalhei, aqui é um local mais seco, mesmo quando chove não molha muito, porque tem umas árvores aqui em cima, e ela pega esse solzinho no final de tarde, que não é um sol muito forte, é um solzinho fraco, é bem apropriado aqui esse local. Tá um pouquinho sujo, por causa de folhas, né, que caem, mas é um local, assim, protegido, resguardado, que eu acredito que dá certo aí, pra fazer essas brotações. Aqui é a evolução de uma semana, de um dos vasos em que eu plantei o Mockdow Gale, e a colônia tá bem interessante, assim, bem rica, né? Ela pega esse solzinho também, filtrado, de final de tarde, e boa parte do dia. Aqui são algumas fantômes que brotaram aí, e tão progredindo. Temos ali um Ripisalis, um Cacto Dedal, Esse outro aqui, que é aquele que dá a flor estrela, né? Uma flor, assim, que tem um cheirinho desagradável. E aqui também a gente vê o Carnicolo, que eu tinha plantado aí direto no chão, ele tá reagindo. Então, acredito que ele vai desenvolver bem aqui nesse local. Esses dois outros Carnicolo, eu tinha, de uma forma até imprudente, assim, eu tinha colocado diretamente no chão. Mas eu vi que ele não tava muito bem. Observa que as folhas sentiram bastante, né? Ficaram feias, assim, um aspecto bem ruim. O que que eu fiz? Eu tirei do chão, coloquei nesses vasos. O resultado foi que saiu aqui essa hastezinha floral, e lá no meio a gente vê que houve uma reação. E o que eu achei interessante também, foi que as folhas que estavam mais em contato com o solo, elas se levantaram. Isso aqui é coisa de uma semana pra cá, mais ou menos. No primeiro dia que eu fiz a filmagem, ela tava no chão. Aí no mesmo dia, ou no dia seguinte, eu tirei. E aconteceu isso aí. As peles que eu plantei em vaso, estão progredindo. Essa aqui foi de uma decapitação que eu tirei a cabeça, fiz a decapitação e deixei aqui o... o tronquinho, né? E já tá cheio de brotações também. E os demais cultivos aí de fantôme e assim por diante. Calanchoei e o orelhinha de xereque. Crassula gollum, me parece. Essa é uma das árvores frutíferas aqui do terreno. Ela é uma árvore de ingá de metro. E ela está bem florida. Observem aqui as flores que dão nessa árvore. Não sei se tem aqui algum fruto. Me parece que não. Aqui tem. Olha o fruto aí do ingá de metro. Esse aí que é o ingá de metro. Esse longo aqui. Esse aqui a gente abre ele. Tem uma polpa adocicada. Carocinho preto. Aqui já colhemos algumas. Essa aqui parece que é a última fruta. Mas pela quantidade de flores. Promete. Vamos ver os resultados depois. Temos também aqui. O pé de graviola. Com várias graviolas. Havia uma maior. Mas infelizmente apodreceu no pé. Esse pé de graviola. Ele estava tomado de pulgões. E coxonilha. Daí a gente fez uma intervenção. Passou um produto aí. Para eliminar esses insetos. E fizemos também uma adubação. Colocamos aí um adubo do tipo NPK. Para fortificação da árvore. Porque uma vez ela fortificada. É menos provável que haja ataque. Desse tipo de praga. A seguir a gente colocou aí uma palha. Ao redor da planta. Seguindo aí algumas recomendações. De pessoas que cultivam. Então faz adubação. E cobre a área em torno da árvore. Com palha seca. Isso aí de certa forma resguarda a planta. Guarda a umidade. Tem vários benefícios. E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Que para mim é uma verdadeira novidade. Vocês já viram a flor do abacaxi? Pois é. Cada gominho do abacaxi. Nasce uma pequena flor. É uma flor assim. Uma coloração levemente. É lilás. E ela dá aí. Cada gomuzinho. Nasce uma florzinha. E veja que já tem várias flores. Que já secaram. Já vão cair. E o fruto está se formando. Então uma curiosidade bem interessante aí do abacaxi. O pé de abacaxi. Aqui tem vários pés de abacaxi. Que meu pai e minha mãe foram plantando. Conforme vão utilizando a fruta. Aí a coroa coloca na água. Daí algum tempo. Opa. Daí algum tempo. Faz o plantio. Agora é bem demorado. Para chegar nesse nível aqui. E dar o fruto. É coisa em torno aí de uns dois anos. Mais ou menos uns dois anos. Para chegar nesse nível aqui. Pois é pessoal. Esse é mais um vídeo. Que eu estou postando aí nesse meu canal. Sempre compartilhando algumas curiosidades aí de plantas. Um grande abraço. Se você achou interessante. Dê aí o seu joinha. Beleza? E se quiser ver mais vídeos como esse. Se inscreva aí no meu canal. Para receber sempre alguma informação. Curiosidades. Sobre aí essas plantações. Tá bom? Um abraço.